Existem tantos outros modos de se recordar os velhos tempos, né? É? Uhum. Enquanto você atende o telefone, eu vou no banho. Alô? Oi, amor. Tava... tava na caminha. É, pois é. Não, tá melhor. Tomei o anogésico, melhorou um pouquinho. Não, é sono. É, tá bom. Ah, você me ligou pra dar o beijinho de boa noite, é? Ah, então dá, vai. Dá. Alô? 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 Ah, você não quer a ligação? Não caiu a linha, não. Eu desliguei. É que eu resolvi te dar o beijinho pessoalmente. Gostou da surpresa? O que que foi? Você não gostou da minha surpresa? Claro que eu gostei. Como é que eu não ia gostar? Que eu tô tão surpreso que eu não sei nem o que dizer, sabia? Verdade? É, verdade. Então deixa eu entrar. Não, 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 não. É melhor você me dar o beijo aqui mesmo, assim fica mais espontâneo, né? Toma! O que eu tô fazendo? Me belisca, porque eu acho que eu tô sonhando. Tá, eu vou te beliscar, mas abre o olho. Ai. É, você não vai beliscar, um beliscar mesmo. Ai, ai, ai. Exagerou também. Posso entrar? Bora. Não, não, não. Me dá outro beijo. Pode. Me dá outro beijo. Como você tá guloso hoje, né? Eu tô muito com uma gulosinha, mas que nem você não tem como ficar guloso. Vem cá, é melhor a gente sair. Vem cá, vamos lá. Mas por quê? Tive uma grande ideia, Tomás. Tomás? Tomás? Escuta aqui, você vai sair assim? Eu vou. Não, não. Vamos sentar aqui. Não, que coisa mais ridícula. Mas, mas é que eu tô morrendo de calor. Eu já tava com calor antes de você chegar, depois daqueles beijos. Fiquei com mais calor ainda. Ah, tá. Mas sair de cueca e descalço é demais. É a coisa mais absurda que a gente já vê na vida. Aliás, não, pensando bem, não é tão absurdo. Enquanto eu não tenho me apaixonado por uma pessoa como você. Mas podia ser pior, eu podia estar pelado, já imaginou? Pelo menos assim as pessoas vão pensar que é um shortinho, assim, qualquer coisa, né? Mas também tá muito quente, Pombas. Um tempo assim a gente tem que evitar ao máximo o esforço físico, né? Tem que tomar bastante líquido pra não ter desidratação. Entendeu? Ainda bem que aqui tá fresquinho, né? Porque aquele apartamento tá no forno, tá no forno. Muito quente, muito quente. Escuta aqui, lá não tem ar-condicionado? Não, hein? Tem. Mas pifou. Pifou. Vê só. É sempre assim, esses aparelhos sempre pifam quando a gente mais precisa. Impressionante isso. É? Acontece que isso não é desculpa pra você sair desse jeito. E suas costas? O que que tem? Minhas costas. Você não estava com dor nas costas? Ah, é... Nossa, pois é, que coisa engraçada, né? Pois é, eu sentei e melhorou. Que coisa incrível. Você faz uma massagenzinha? Faz. É? Escuta aqui, por que que você se deitou pra melhorar? Porque eu não sabia que sentado melhorava, entendeu? Se eu soubesse disso, eu não tinha deitado. Eu sentava. Aí não tinha problema. Faz uma massagenzinha. Faz, faz. 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 E aí não tinha deitado. Você está me cheirando bem. Não me olha assim que não fui eu, hein? Escuta aqui, você quer parar com suas gracinhas? Você não me deixou entrar no seu apartamento porque você está me escondendo alguma coisa que eu sei. Eu? E... Ah! Ai, ai. Que foi? Água pegou. Ai, 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 ai. Aperta, aperta, aperta. Não, não, mais pro meio, mais pro meio. Mais embaixo. Isso. Ah, ah, aí, aí. Faz massagenzinha, faz, faz, faz. Vamos subir. Não, faz massagem aqui mesmo. Vamos subir. Pedindo assim com jeitinho, a gente sobe, né? Vamos, vai. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai. Vamos, vamos, vai. Vamos, vai pra escala, vai. Vamos, vamos, vamos. Mas, Laureano, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, me conta o que foi. Eu estou com raiva. Da Rosália? Não, da Rosália não. Mas de quem então? Do seu neto. O Elias praticamente me expulsou da casa dos Álvaro Estoleto. Mas ele não disse por quê? Não me interessa por quê, mãe. Eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Eu sou o pai dele. E justo agora que eu estou zelando pelo bem-estar da família da mulher dele, porque sim, porque o Fernando agora é um inútil, né? Olha, o próprio Elias vai ser beneficiado com isso, não vai? Não estou entendendo nada. No que você pode ajudar a família da Lucila? Não, mãe. Eu estou trabalhando na aquarela, só não sabia, não. A cama está desarrumada. Mas lógico que eu estava dormindo. Ah, é? E por um acaso você teve assim um pesadelo onde você lutava contra um urso? Não, mas é que eu não te falei que eu estava com dor nas costas, então eu não consegui encontrar uma posição. Mas será que você nunca vai acreditar em mim? Justo eu, que sou um santo? Porque eu te amo, Péla. Você sabe disso. E o amor que me transformou. Você quer maior prova de amor do que ter largado a malvina lá plantada na igreja? Tomás, eu vou, mas eu te levo comigo. Te adoro, sua boneca. Não, não, não pode ser. Eu não acredito num negócio desse. Eu vou te matar, seu cafajeste. O que significa isso? Eu vou arrancar seus amigas, desgraçado! Mas assim, não tem jeito. Só porque uma vez eu matei um gatinho na vida, agora virei um assassino de gatos? O que você está dizendo, seu cara de pau? Você não matou um gato só, não. Você matou mais de mil. Aliás, você é o maior exterminador que eu conheço. Com esses antecedentes, o que você quer que eu pense, hein, Tomás? Eu penso a qualquer coisa, menos mal de mim, né? Nem quer deixar de ser exibicionista e veste alguma coisa. Mas, meu amor... Meu amor, é uma ova! Aliás, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Estou perdendo meu tempo, eu vou embora. Não, mas pera, 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 pera um pouquinho. Você não vai nem me deixar me defender, pelo menos? Vai, fala. Eu quero rir muito das besteiras que você vai inventar, vai? Olha bem o papel. Vai lá, vai lá, dá uma olhada. Estou olhando, e daí? Que data está escrito aí? Não tem data. Está vendo? Então, como é que você pode dizer que isso aí foi hoje que aconteceu? Por lógica! Eu nunca vi esse papel aqui antes. Ah, mas só porque você nunca viu, não quer dizer que ele já não existia, né? Isso aí foi um bilhete que uma amiga minha me escreveu na minha despida de solteiros. Foi antes de eu casar. Ah, isso não faz muito tempo, né, Tomás? É, sim. Mas, por exemplo, foi a Malvina que eu enganei, não você. Entendeu? Você mesmo, eu sempre odio a Malvina. Você devia até ficar feliz com isso. Porque, por exemplo, agora, eu nunca ia fazer isso de novo. Verdade. Te juro. Eu amo você, você sabe disso. Mesmo assim, eu fico chateada. Fico chateada por quê? Porque você nunca me chamou de boneca. Aham. Oh, minha boneca. Mas, mas o que foi? Por que você fez isso agora? Porque você deve dizer isso para todas. Ora, bolas. Simples. 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 Sagre. Não. Não. Damascos. Você tem razão. Eu sou muito egoísta. Elias, olha pra mim, vai. Estou te pedindo desculpas. Falta uma explicação. Eu pedi pra você mandar seu pai embora porque... porque ele estava dando em cima da minha mãe, é isso? Você está louca? Você enlouqueceu, você só pode ter enlouquecido. É isso mesmo, Elias. E não me chama de louca não porque eu não estou imaginando coisas, tá? Eu vi tudo. Eu vi os dois juntos. Está vendo só? É assim que eu gosto. Quando você confia em mim. Agora, você podia vir aqui e dar um beijinho aqui. Você é pequenininho, mas tem uma mãozinha pesada que... Ai, 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 viu? Fique você sabendo que eu vim aqui por dois motivos. Um era a dor nas costas. Ah, já passou. Está vendo só? É só eu te ver que todas as minhas dores passam. É, eu sei que eu sou uma bruxinha. Ai, de você me dizer que eu sou parecida com uma, hein? E o outro motivo... É para te avisar que o Matias esteve comigo. Que com aquele advogadozinho? Mas o que você tinha que fazer com ele? Será que ele não entende que você gosta de mim, não? Calma, Tomás. O Matias é um cara legal. Não é verdade. Ele só veio me dizer que a Malvina não quer assinar nada de anulação do casamento. E algo de novo, isso era de se esperar, já, né? É, mas eu acho que eu tenho um jeito para mudar essa situação. Como assim? Só que você vai ter a sua testinha enfeitada. Por que você está pensando em me trair, é? Eu não, seu bobo. Sua esposa. Já vai. Já vai. Você. Você não vale nada. Calma essa boca, Fernando. Eu não sei do que você está falando, mas eu não admito que você fale assim comigo. O fato de você estar preso nessa cadeira de rodas não te dá o direito de me insultar. Minha, 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 ninguém se ouviu. Fica quietinha, vai. Seja boazinha comigo. Pra quê? Pra gente jogar batalha naval? Não, pra gente jogar batalha embaixo dos lençóis. Mas você não desiste nunca mesmo, hein? Mas, Pelo, você não gostaria de dormir abraçadinha comigo? Pra gente acordar na mesma posição no dia seguinte, hein? Tomás, sabe o que é? Eu tenho que te confessar uma coisa. Eu ronco tanto à noite. Gente, se você visse, você ia se decepcionar. Por isso que eu ia dar pra gente dormir abraçadinha. Eu não sei que você goste de um javali, né? Portanto, você vai ter que se comportar como um cavaleiro. E não só você vai me deixar ir, como você vai me levar pra casa também. Mas, cavaleiro é o escambau. Ó, ó. Qual é? Eu te amo. E o desejo faz parte do amor. Ele que complementa. Ah, vai. Não me force a ser um maníaco sexual, vai. Então você vai ter que me violentar. Porque eu não vou mover um dedo. Você seria capaz? E como? Tarado. Não, só mesmo. E você? Você seria capaz de se aproveitar da inocência de uma... De uma pobre garota? Ah, meu Deus, o que eu tô falando? Claro. Você passou a conversa na Eva, né? A coitada, a tonta, acreditou? Imagina, você disse pra ela que você se chamava Adão e ela acreditou. Será que ela não olhou pra essa sua cara de Adão de Bíblia de Araque, hein? Mas... Não, Pedro, eu mudei. Eu não sou mais aquela pessoa de antes, não. Eu tô completamente diferente porque... Porque eu tô apaixonado por você. É bom que seja assim. Se você quiser continuar sendo um homem apaixonado e não vítima de... De uma boa paulada na moleira. Agora vai. Abre a portinha do seu apartamento lindo. Vem. Eu ajudei o papai a ir pra cama. Eu não acredito no que tá acontecendo, mãe. Que dê em você, hein? Por que você continua torturando o papai? Eu não quero falar disso, Lucila. Você já não fez mal demais pra ele? Mal? Que mal que eu fiz pro seu pai. Eu sempre fui muito boa com ele. Ah, é? E a sua relação com o Lauriano? O que é que você me diz disso, hein? Dá licença. Pérola? Ela mesmo. Como é que você vai entrando assim no meu quarto? Eu não lhe dei autorização. Você também entrou no meu quarto sem pedir autorização? Queria sair pela tangente, né, Rosália? Acontece que a gente vai ter uma conversa muito séria. E não adianta você vir com os seus... Com os seus desculpinhas e os seus soldados na guarda, não. Porque você pode ter o exército inteiro ao seu redor. Mas você vai conversar comigo. Não, não vou mesmo. Impossível, eu tenho que sair. Não vai sair coisíssima nenhuma. Quem vai sair, quer dizer, dá licença, vai ser Ivone. Né, Ivone? Ou seja, vamos começar a brigar. Por isso que eu nunca posso ficar em lugar nenhum. E eu posso saber por que essa prepotência toda? Eu não engoli essa história de saudades da Eva, não. Sabe por que, Rosália? Porque você tem o peito vazio. É incapaz de sentir saudades de alguém. E além do mais, essas saudades todas não fazem sentido. Porque afinal você tem outra neta. E a Ana Maria com certeza ficaria muito feliz se recebesse um carinho seu. Não é a mesma coisa. Ah, não? Por um acaso as duas não são filhas do mesmo pai? Hein? Isso de... De entrar no meu quarto pra dar um beijo na Eva não cola. Porque a Eva ficou 13 anos longe de você, Rosália. Foi tempo suficiente pra você sentir saudades enquanto ela era viva. Acontece que você não sentiu nada. E você vai me dizer o quê? Que a idade amansa o coração? Eu acho que é muito pelo contrário. A idade acentua os defeitos. E quer saber de mais uma coisa? Eu não acredito em nada. Por isso, eu acho muito bom você me dar uma explicação mais coerente. Porque até agora você não me deu nenhuma. E daqui eu não arredo o pé. Não, de novo não. Pois é, a Pérola disse a mesma coisa, viu? Olha, rapaz, eu não sei que azar é esse que eu tenho. Sempre tenta me pegar no flagra, bicho. Mas dessa vez eu dei sorte, viu? Passei uma conversa na Pérola e acreditou fácil, fácil. Claro. Na verdade, foi tudo uma simples coincidência. A Paulinha foi ao seu apartamento sem ser convidada. Pois é, né? Eu sou sempre inocente, né? Eu sou uma vítima das mulheres, né? Eu podia ser diferente, mas meu pai me ensinou que não se deve rejeitar as mulheres. A falta de educação, eu sou um cavaleiro, né, rapaz? Verdade. Mas vê se deixa um pouco para os outros também, né? Bom, agora que você vai casar com a Pérola, vai sobrar muita mulher no mercado. Saúde. Saúde. E aí, Rosália? Não vai me dizer nada? Hein? O gato comeu sua língua? Eu não tenho nada para dizer. Claro que tem. Tem muita coisa para me dizer. Estou esperando. Vamos. Isso está parecendo um interrogatório policial. O que você quer? Me torturar? É. Bem que eu gostaria. Acontece que não vai dar porque você é mais velha. Eu respeito isso. Mas eu já estou sem paciência. Vai. Fala. Eu só vou falar para acabar de uma vez por todas com essa situação desagradável. Para você me deixar em paz. Por que é que você acha que eu não posso sentir saudades da minha neta morta? Vocês duas foram criadas juntas. Vocês passaram tanta coisa juntas. Você deve ter alguma coisa da Evinha. 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 Sabe que isso fica até engraçado saindo da sua boca? Evinha. Nunca pensei que você pudesse chamar ela assim. Mas pelo menos... Eu tenho uma coisa que a Evinha não teve. O quê? A chance de dizer que você foi uma carrasca com ela. Internando ela naquele colégio. Esquecendo dela para sempre. Mas felizmente eu estou aqui para te fazer lembrar. Fica. Será que você é tão perfeita? Tão livre de defeitos? Que não possa entender que uma pessoa pode errar e se arrepender depois? Claro. Não, não claro. Todos nós erramos. É lógico. Erramos sem pensar. Com a melhor das intenções. Acontece que o seu não foi um erro, Rosália. Foi premeditado. A Eva não foi parar naquele colégio sem querer. Ela foi montada para lá. Para ser esquecida para sempre. Agora... Você sabe qual é o seu castigo, Rosália? Você não poder pedir perdão para a Eva. Comigo aconteceu uma coisa parecida. Eu também fui abandonada. Acontece que eu recuperei os meus pais e pude pedir perdão. Meu pai até deu o sobrenome dele para mim. Meu nome é Pérola Weinstein. Eu até pretendo me converter para a religião do meu pai. É, é, dona Rosália. O seu castigo é não poder corrigir o seu erro. Você vai ser enterrada com ele. Enterrada. Bom, a Lucila está desconfiada que existe alguma coisa entre nós. Não sei não, Laureana. Eu estou achando que o Fernando está colocando coisas na cabeça da Lucila. Ela gosta muito do pai. O que é que acontece? Você acaba ficando do lado dele contra mim. Renata, me perdoe. Me desculpe, mas... Eu tenho procurado ser o mais útil possível para você. E em função disso, se for necessário, eu voltarei à sua casa. E depois eu não entendo por que esse drama. Se existisse alguma coisa entre nós. Eu sou um homem livre e você... Por favor, Laureano. Não. Não, as coisas não são assim, não. Eu estou interessada no trabalho. Eu valorizo muito a ajuda que você está me dando. Eu não sei o que seria da empresa se você não estivesse aqui. Mas é só isso. Nossa relação, Laureano, acaba aí. É uma pena. É uma pena que uma mulher linda como você não se dê o direito de amar e ser amada. Quando eu digo que descei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração. E confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não sei o que vai ser de mim, se eu te perder um dia. Eu me afasto, me defendo de você. Ah, depois me entrego. Falo coisas, digo coisas que eu não sou. E depois eu nego. Mas, na verdade, eu sou louco por você. E tenho medo de pensar em te ver. Oi, seu doutor. A Malvina já está descendo. Nossa, que flores mais lindas. Você gostou? Claro. Eu vou te dar uma. Malvina não vai sentir falta mesmo? Para mim? Ai, muito obrigada. Ah, Matias. Como vai, Malvina? Eu vou muito bem. E você? Mais ou menos. Ontem à noite não consegui dormir direito. Fiquei pensando em você. Daí hoje eu precisava de uma desculpa para te ver. Pensei nessas flores. Bom, são lindas. Obrigada. Aliás, você é bem criativo, viu? Eu sou numa desculpa bem legal. Escuta aqui. Quem é que o senhor pensa que é para ficar dando florzinha para a Ivone, hein? Pérola, acaba logo com isso, vai. Já vai, já vai. Aninha, cadê os desenhos que você me mostrou ontem? Ah, esse aqui mesmo. O que você achou desse, hein? Então é exatamente esse que eu ia te apontar. Mas olha, não escolhe nada ainda não, porque a outra fábrica vai mandar um catálogo fantástico. Escuta, vocês não querem fazer isso depois? Depois ele disse que está aqui na empresa para defender os interesses do filho. Pode? Você está vendo ele trabalhar? Mas eu trabalho muito aqui dentro. Eu não sou desocupado, não. Vem cá, você quer ou não quer conhecer o loft? Quero. Vamos. Vamos. Ah, Aninha, faz um favor também. Vê se atende os homens do laboratório, vai. Eles já ficaram de chegar, mas estão atrasados, sei lá por quê. Eles vão trazer as amostras novas. Pode ficar sossegada, Bela. Não se preocupa não, porque eu pretendo voltar em duas horas. Tá bom? Tá bom. A gente volta em quatro horas, tá? Gosto muito de você, Malvina. Você é a mulher que eu sempre sonhei. Sua pele me deixa louco. Olha aqui, Matias, eu deixo você me beijar, deixo você me abraçar, mas não se lida, porque eu gosto mesmo é do Tomás. É? É. Então, o que você está fazendo aqui, meus braços? Terapia, meu querido. Renata, escuta o que eu estou dizendo. Eu sei que eu não tenho mais nada a ver com a Quarel, mas durante muitos anos, eu lutei junto com o senhor Fernando pelo sucesso da empresa. Olha, de certa forma, eu me sinto até envolvido por ela, claro. Eu gosto muito de você, da sua família, e meus conselhos são totalmente desinteressados. Dante, por que você acha que o Lauriano é um perigo para a Quarel? Eu não acho, eu tenho certeza. Ele é um homem muito perigoso. Se você não acredita em mim, pergunte ao Tomás. Olha, vocês dois estão totalmente enganados. Estão redondamente enganados, sabia? Vocês estão falando isso porque vocês não conhecem o Lauriano. Dante, o que você está me dizendo? Não faz o menor sentido. Por que o Lauriano ia fazer alguma coisa errada na Quarel, se essa empresa vai ficar para o filho dele? Ele é o tipo de gente que é capaz de fazer isso e muito mais. Acredite em mim, Renata. Se você continuar com o Lauriano, quando menos esperar, vai acabar se vendo sem nada. E a empresa não vai existir mais. Escuta o que eu estou falando. Tudo bem, tio? Ô, Matias, o que você está fazendo aqui? Oi, doutor. Veio ver a sua filhinha? Não, a Rosália. Preciso ir. Matias, preciso falar com você. Depois. Agora estou com pressa. Adeus, Joalvina. Tchauzinho. Ah, doutor. O senhor não vai ficar chateado se eu não ficar lhe fazendo companhia, não é? É que eu tenho umas coisinhas para resolver. Então não. Fique à vontade. Fique à vontade. Ótimo. Oi, vó. Tá bom, Ivone, pode ir. Eu estranhei você ter me chamado. Eu pensei que você estivesse chateada comigo. Não, não estou chateada com você. Estou furiosa. Por quê? Que história é essa da pérola ser uma Weinstein? Eu tenho o meu sobrenome para ela porque ela é minha filha, não é? Mas agora ela é uma judia. Como é que é? Desde quando você é contra os judeus? Há 20 anos atrás você não perguntou se eu era judeu ou não. Quer dizer que você virou nazista depois de velha? Está bem. Eu não me importo se o sobrenome da pérola é judeu ou não. O problema é que ela está pensando em se converter ao judaísmo. Verdade. Ela vai fazer isso? Ah, que bom. Você não sabe a alegria que isso me dá. É, pois a mim não dá alegria nenhuma. Eu não vejo por quê. Ela é minha filha, ela vai se converter à minha religião. Eu não sei por que você está assim tão preocupada. Eu não quero que ela cometa essa loucura. Isso que loucura? Isso não é loucura nenhuma se converter ao judaísmo. Eu não quero uma filha judia. Espera aí. Você não quis uma filha. O que é bem diferente. Afinal, o seu desejo foi realizado. Eu não. Você não tem uma filha, Rosália. Mas eu tenho. Eu tenho uma filha. Você não tinha o direito de esmacetar a minha flor. Você não precisa exagerar. Precisava sim. Mulher decente, Ivone. Não fica aceitando florzinha de qualquer um, não, tá? Ó, eu continuo sendo uma mulher decente. E o doutor Matias não é qualquer um, não. Ele é um doutor. E é conhecido da família. Droga. Custa tanto a gente ganhar uma flor? Ivone, nem uma, nem meia dúzia, nem um quarto de flor. Nada. Você não tinha que ter aceitado nada. Quem é você? Pra dizer que eu tenho que aceitar ou desaceitar, hein? Era só o que me faltava, seu gosmento. Olha aqui, ó. Eu vou continuar aceitando flor de quem me tratar bem. E o senhor Matias, ele é um homem muito fino, muito educado. Além do que, ele é um tipão. Com aqueles olhos azuis, assim, parece um pedacinho de céu. E aquela cabeleira que dá vontade de fazer um cafuné. Eu vou nem seguir, se dá o respeito. Eu me dou o respeito, sim. Ah, eu sou solteira, livre, desimpedida. Porque eu sábio não sou casada com ninguém. O que é isso? O que é isso? Você perdeu o juízo. Só quem vê pode perceber que você não é cega. Você escute o que eu vou lhe dizer, Benjamin. Você encheu a boca pra dizer que a Pérola é sua filha. Pois se ela é sua filha, é porque eu lhe dei essa filha. Entendeu bem? Eu lhe dei essa filha. Portanto, você não tem o direito de tirar a minha filha desta casa. Como é que é? Eu não estou entendendo direito. Estou tendo alucinações auditivas. Não, você ouviu bem. Eu fui muito clara. Quer dizer que aquela moça, essa moça que você quer hoje aqui na sua casa, é a mesma que você queria que um tempo atrás explodisse, saísse da sua vida, saísse da sua memória. É isso? Nunca. Nunca mais você diga que ela é sua filha. Porque ela não é a sua filha. Pra Pérola, a Renata é a mãe dela. A Renata! Entendeu bem? Depois do jantar, tá bom pra você, então? Tá perfeito, meu amor. Me deixa trabalhar agora, vai. Desença. Tem mais? Tem uma velha amiga eu sou te esperando lá dentro. Bom, acho que o Elio deve ter se enganado, né? Acho que ele quis dizer que tem uma amiga velha minha, me esperando lá dentro. Porque tem uma senhora que eu conheço já faz muito tempo, assim, quer dizer, ela me conhece, disse que eu era pequenininho, assim. Eu vou lá, tá? Eu vou lá já, tá? Tchau. 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 Você recebeu o recadinho que eu te deixei ontem à noite? Então quer dizer que o recadinho foi deixado ontem à noite, é isso? Quem é essa? Com licença. Querida, eu se fosse você, eu saia daqui agora mesmo. Não, pera um pouquinho, pera pra que ela é sua filha. Pérola, ela é... Ela é a mãe dela. Sabe o que você é, Tomás? Você é um ordinário. É um safado ordinário.